Não é já ninguém Controla a sua vida Acorda e repense Tudo ficou Se libertado De que a nossa vida Agora é hora De virar o seu Não deixa ninguém Te ferir Não se agulhar De pedir a gestão De sol Não deixa ninguém Te ferir Meu celular De pedir a gestão Não deixar que a vida Passe em vão Sei que eu posso errar também Sei que eu sei o que fazer Não deixar que a vida Passe sem que eu possa Enlouquecer Lembre-se Que eu sempre me importei Mas o vento é livre E o tempo vai seguir Não importa o que aconteça Você sempre terá o seu valor Coberta a esperança Não deixar ninguém Te ferir Não deixar o lugar Viver dias de sol De sol Não deixar ninguém Te ferir Não deixar o lugar Viver dias de sol Não deixar que a vida Passe em vão Sei que eu posso errar também Sei que eu sei o que fazer Não deixar que a vida Passe sem que eu possa Enlouquecer Viver dias de sol Viver dias de sol Não deixar ninguém Não deixar ninguém Te ferir Não deixar o lugar Viver dias de sol De sol Não deixar ninguém Te ferir Não sei o ar do verde antes do céu Não deixar que a vida passe em vão Sei que eu posso errar também Sei que eu tenho que fazer Não deixar que a vida passe Sei que eu posso enlouquecer Não deixar que a vida passe